O quão prazeroso foi pra você ver o Rafa, o Rafael, sendo convocado pra seleção brasileira? Eu vi um vídeo nas redes sociais, você ali emocionado com ele, o quão prazeroso é isso? Quanto tempo você trabalha com ele e o quão prazeroso foi vê-lo alcançar uma posição que, ainda mais pra goleiro, difícil, chegar numa seleção brasileira? O Dê, a minha história com o Rafa, ela é sensacional, tanto é que é um capítulo do livro inteiro, que é o capítulo 23, que é o número que ele usa nas costas. Porque o Rafa, a primeira reunião que eu tive com o Rafael foi em 2013. Eu agente do Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, que hoje é o executivo do clube, e do Hever. Que saiu do Jundiaí, né? Jogamos junto, foram os meus primeiros jogadores, Vitor e Hever, jogamos junto no Paulista Jundiaí. E o Rafa, fizemos uma reunião numa padaria em Belo Horizonte, eu, ele e o pai dele e tal, e passa uma semana, ele escolhe trabalhar com outro agente. Que realmente, melhor posicionado do que eu, que é o Carlos Leite, um empresário do Rio, muito bom, bons conceitos, e escolheu trabalhar com o Rafa. E o Rafa escolheu trabalhar com ele. Passam-se quatro anos, 2017, toca o meu telefone, o Rafa, dizendo que tinha terminado o vínculo com o Carlos, que ele estava renovando o contrato dele com o Cruzeiro, e que ele, ele iria renovar o contrato, mas que, se eu tivesse interesse em trabalhar com ele, 2017. Eu falei, pô, eu, bora, bora, legal demais, o Rafa tem um perfil espetacular, né? E aí faz aquela, aquela fase de Cruzeiro, o Fábio, uma unanimidade, o Rafa, todos os treinadores e executivos que trabalharam com o Rafael, tentaram tirar o Rafael do Cruzeiro, e nunca conseguiram. E o Cruzeiro, chegou um momento que prometeu ao Rafael, que não renovaria mais com o Fábio, e que daria a número um para ele. A titularidade. E isso não honrou, no momento de transição de diretoria do Cruzeiro, o Cruzeiro vivendo momentos difíceis lá, e no momento de coragem, porque era um vínculo de muitos anos, o Rafael com o Cruzeiro, nós entramos na justiça e saímos. Saímos, esperamos o mercado. Rafael livre, Grêmio, Atlético Mineiro, tal, a gente pega, vai para o Atlético, escolhe o Atlético, o Rafael joga seis meses lá, titular, campeão mineiro, melhor defesa do campeonato, chega o São Paulo e sai, vem o Everson, e o Rafa volta a ficar no banco. A hora que tem uma oportunidade de negócio, construo com o Rodrigo Caetano, executivo do Atlético, que é o que eu acredito, construção jogador e clube e agente, e família, se quiser trazer. Bora construir. E o Rodrigo falou assim, vier um valor. E aí o Rafa, o Rui Costa, que é o grande protagonista dessa negociação, que foi o Rui que levou ali do Cruzeiro para o Atlético, e foi o Rui que trouxe ele do Atlético para o São Paulo, validado pelo Muricy, e o Rogério, já tinha sido técnico dele, não inviabilizou, mas o Rogério até preferia investimentos em outras posições. E o Rafa vem e conquista a torcida, conquista títulos, e se você perguntar para o Rafael quem acreditava mais em dar certo e chegar na seleção, ele fala que sou eu. Me chamava de louco. Sério? Você achava que ele tinha potencial de seleção? Ele seria, Chico. É mesmo? Se o Rafael tivesse a sequência de jogos no Atlético Mineiro, ele era o goleiro e não o Everson, já em 2020. Entendi. O Rafael sabe desse plano todo. É presente em tudo. Ele, toda a decisão. É, nós temos um colega da Band lá, o Everton Guimarães, que participa com a gente do jogo aberto, e ele fala há anos do Rafael. E ele falava, quando se discutia goleiro, ele falava assim, o cara está aqui, ó, na reserva do Cruzeiro ainda. Pô, ninguém vê o Rafael, ele falava, e é um cara que acompanha mais de perto. É unanimidade em Belo Horizonte, das duas torcidas, unanimidade, e todos os treinadores e diretores tentaram levá-lo. Então, na hora que ele chega na seleção brasileira... Mas antes, assim, Bucha chegar no São Paulo também. Eu ia falar, Fregulão, calma, Fábio, mas e aí? Bucha chegar no São Paulo com aquela instabilidade. Ah, não, porque depois do Rogério ninguém se firmou. Só que aí eu ligo pro Moura, e pro Murici, falo, Moura, o Rui conhece tecnicamente, a gente tem ótima relação também, mas você, você é você, né? Me conhece desde os 12 anos de idade. O Rafael, ele tem o perfil do São Paulo. Ele tem a liderança que o São Paulo precisa. Ele é a cara do São Paulo. Pode, e isso tem peso quando a gente fala. Claro que sim, claro que sim. O São Paulo precisava de lideranças como a do Rafael. Assim como precisava de lideranças como o do Orival Júnior. de líder. Perfeito. Agregador. Isso, conciliador. Né? É o mesmo time que foi campeão da Copa do Brasil. É isso. O que muda é gestão. Casou. O que muda é gestão, pô. E aí o Rafa chega, conquista. Aí são dois títulos seguidos, né? E ele num protagonismo importante, na semifinal contra o Corinthians, no próprio eliminatório contra o Esporte. Aí vai pra Supercopa do Brasil também a protagonista. E aí E aí E aí E aí E aí